Ser mulher é ser forte, ser mulher é ser batalhadora, ser mulher é ser tudo na vida, sem mulher é pódigo que nós não somos nada, então nós devemos respeitar essa data, devemos valorizar porque nós somos mulher, se somos mulher somos forte, se somos mulher somos vencedoras, se somos mulher devemos ser batalhadora, não importa o que vem, não não importa o que vem, nós somos mulher, não somos forte, nós vamos vencer, mulher avança, avança mulher!